O prefeito, quando ganhou a eleição, ele não tinha a maioria na Câmara. O que ele fez? Chamou os vereadores, ofereceu aqueles 10 mil lá e mais cargos na prefeitura. E aí que começou a questão. Essa denúncia aqui, ela é uma das tantas outras que houve quanto os outros vereadores. Essa aqui não é a primeira. Os fatos são muito semelhantes. Depois vem as discussões, recebendo, não recebeu, quem deu, quem não deu, etc. Então, eu estou afastando, como nas outras anteriores também, estou rejeitando essa preliminar. Pedido absolutário em relação ao crime de concussão. Segundo e terceiro fatos. Impossibilidade. Conjunto probatório que demonstra de forma indubitável a prática delitiva. Materialidade e autoria suficientes comprovados por estratos bancários e depoimentos. Dozimetria das penas. Real Alex. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Circunstâncias consequentes do crime. Em relação ao crime de concussão. Impossibilidade. Precedentes. Culpabilidade que extrapola aquilo que pode ser eventualmente admitido ou mesmo tolerado por qualquer pessoa. Circunstâncias do crime. Que são graves. Prática do crime que se deu dentro de um esquema maior de recebimento de propinas envolvendo o poder executivo e o poder legislativo. Reocupando o cargo de vereador. Necessidade de lisura no exercício da legislatura. Desrespeito à confiança depositada pelo eleitor e consequência do crime vantagem ilícita concretizada. Pleito para afastamento da circunstância. Agravante por isso no artigo 62.1 do Código Penal. Impossibilidade. Utilização da posição hierarquicamente superior aos demais. Para promover e organizar a operação do crime e dirigir a atividade aos demais réus. Afastamento da agravante de torpeza. Possibilidade. Inteligência. Enriquecimento ilícito de obtenção de lucro fácil. Condutos inerentes ao tipo penal. Afastamento da causa de aumento. Descrito no artigo 327 do Código Penal. Exercício da função de vereador. Dispultivo que não inclui os ocupantes de cargo político deletivo. Mas sim dos comissionados. Precedendo do STJ. Incidência da continuidade deletiva prevista no artigo 71 do Código Penal. Aplicação entre os dois fatos. Segundo e terceiro. Readequação da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido. Benhur. Reocupante de cargo comissionado. Quantidade deletiva. Incidência do artigo 71. Readequação da pena. Regime inicial semiaberto. Artigo 33, parágrafo 2, letra B do Código Penal. Reconhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público. Adequação da dosimetria da pena no crime de associação criminal. Está prejudicado porque houve a absolvição. Valorção negativa dos motivos do crime em relação ao crime de concussão. Impossibilidade. Alteração da dosimetria quanto ao cálculo das circunstâncias judiciais. Possibilidade de utilização de frações em desconformidade admitida pelas Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça. Um oitavo na primeira fase e um sexto na segunda fase. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Em relação ao Alex, estou afastando a agravante de torpeza, afastando a causa de aumento e dando continuidade detetiva aos fatos 2 e 3. A pena final do Alex, 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 283 dias de multa. Regime fechado. Real Benhur, afastamento da culpabilidade e circunstâncias do crime, afastamento da agravante de torpeza, aplicando a continuidade detetiva. Pena final, 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 23 dias multa. Regime semiaberto. E estou também dando parcial provimento ao recurso do MEP para readequar as penas em mais um oitavo na primeira fase e um sexto na segunda fase. O doutor Kennedy também faz parte desse decoro pela primeira vez, porque nós já fugamos, vai, a Araucária aqui é, tem índice. Eu tenho mais uma sequência ainda do ex-prefeito. Obrigado. Obrigado.